Já imaginou um carro tão bruto que você consegue desmontar desde portas, teto, para-brisa, mas mesmo assim também não perde a tecnologia? Veja agora a avaliação do novo Jeep Gladiator Rubicon 2022. Depois de muito tempo, muita especulação e muita espera, ela chegou. A picape do Hangler, a nova Jeep Gladiator aqui no Brasil, que assim como o Hangler também é desmontável, então a gente já conseguiu observar, ela está sem as duas portas, mas além disso, ela também está sem o teto, também desmonta aqui o para-brisa, as portas laterais, ela é totalmente desmontável, assim como o Hangler também. E pessoal, lembrando, a Gladiator vem em versão única para o Brasil, que é a versão Rubicon a mais completa, e inclusive a nomenclatura Rubicon também tem uma história, dá uma olhada aqui. No Estados Unidos existe uma trilha chamada Rubicon, onde esse carro é testado e aprovado para receber essa nomenclatura de versão. Então do outro lado ele também tem a nomenclatura do símbolo Trail Hated, que é justamente o teste feito lá na trilha Rubicon nos Estados Unidos, que é uma trilha bem técnica, enfim. E como a gente consegue observar, é um carro totalmente focado para o uso do off-road. Então, pneuzão grande mesmo. É um pneu 2457517, ou seja, ele é bem alto, mas ele não é tão largo assim, ele é um pouco mais fino, como a gente consegue aqui observar. Mas aqui na parte interna, já dá para ver ali, a gente tem sistema de amortecedores Fox, cara. Muito bacana isso aqui, um amortecedor muito bom, realmente de preparação mesmo, para uso severo, que já tem aqui então no Gladiator, tá? Falando em questão de motorização, esse carro não utiliza a mesma motorização do Hangler, é uma outra motorização que é basicamente a mesma motorização do antigo Hangler que vinha no Brasil, que é o 3.6 Pentastar. Para a gente fazer a abertura do capô, não tem abertura interna, é diretamente aqui. Então a gente abre aqui desse lado, faz a abertura do outro lado também. E aqui então nós temos a motorização 3.6 V6 Pentastar, que é mais forte do que a motorização do Hangler em questão de potência, tem 284 cavalos, porém tem um pouco menos de torque. Esse aqui então tem 35.4 kgfm de torque, enquanto o Hangler já passa então dos 40 kgfm de torque. Tudo realmente bem raiz, bem bruto, a abertura é feita por aqui mesmo, e pelo menos ele já tem também aqui a manta acústica para evitar os barulhos ao passar do tempo. E galera, lembrando que tanto o Hangler quanto a Gladiator são carros que são antigos, digamos assim, carros raiz, porém atualizados. Então a gente consegue ver que o visual do carro é todo diferentão, todo diferenciado, mas ele já conta com os faróis full LED, com a nomenclatura aqui em LED, mas o para-choque do carro, todo brutão, ele não é de ferro, tá? É de plástico mesmo, mas os ganchos aqui em vermelho, enfim, ele mescla tanto esse visual mais robusto com a modernidade também. Olha só aqui na parte lateral também. Então aqui nós temos a parte do logo Trail Hated, como eu falei para vocês. E outra coisa muito bacana do carro é justamente a parte que ele desmonta por inteiro. Então a gente viu do outro lado, ele está sem as duas portas, essas portas aqui também saem, o para-brisa dele também sai, você consegue sacar ele aqui para frente e travar nessa parte aqui do capô, nesse extensor aqui então. Enfim, ele é totalmente personalizável e também aqui em cima na parte do teto, esse aqui, ele está 100% desmontável. Você tem duas partes aqui que consegue desmontar, tanto essa parte aqui do meio, para ele ficar tipo estilo targa, digamos assim, ou toda a parte aqui de trás, que é o caso desse carro aqui. Então dá para ver todas as partes de coluna do carro, tudo. Olha só, tudo que vem até aqui atrás, está tudo desmontado. E aqui, do outro lado, a gente tem um Wrangler, só para vocês verem como é que fica a diferença. Assim ele ficaria, digamos que todo montado, bonitinho, com a capota aqui, fechado, enfim. Mas o legal mesmo é andar com ele todo abertão aqui. Esse justamente é o diferencial do carro, você conseguir fazer ele do jeito que você quiser. Claro que isso leva um pouco de tempo para você desmontar, tem bastante parafuso, mas algumas partes é mais fácil, por exemplo, essa parte do teto para frente, você só desencaixa algumas partes e já abre tranquilamente. Vamos lá, continuando aqui então. Então está aqui justamente o maior diferencial do Gladiator em relação ao Wrangler, que é a parte aqui então da caçamba do carro. Lembrando, é uma caçamba que ela é grande, mas ela não tem capacidade de carga. Esse carro tem apenas aproximadamente 530 kg de capacidade de carga. Só que ela tem bastante capacidade de reboque, são mais de 3 toneladas de capacidade de reboque. O tamanho dela é legal, a gente consegue ver até uma moto aqui em cima. Mas assim, não tem protetor de caçamba, tudo simplão, digamos assim aqui. Protetor liso aqui então, direto na caçamba. E aqui do outro lado a gente também tem uma tomada de parede mesmo, como a gente consegue observar. Igual as Ram tem, ela também tem aqui, que você também consegue estar ativando lá por dentro, essa tomada de parede mesmo. Olha só a lanterna dela, como é bonita. E de novo, aquela coisa bruta, raiz mesmo, bem para fora, bem quadradona, enfim, muito legal. O para-choque dela também, o bacana dos carros da Jeep, principalmente nesse carro, que é um carro um pouco mais premium, um pouco mais caro também, é que ele tem um monte de diferenciais. Então você vê que até no para-choque dela aqui, em cima a gente tem uma textura. Então olha só, todos esses frisos aqui que acompanham, tem tudo uma textura, enfim. Aqui a parte do puxador também é em vermelho, enfim, o carro é totalmente diferenciado. E outra coisa muito legal, é que ela tem esses protetores que rodeiam toda a parte do carro. Então aqui já começa a parte de um protetor. E aqui também, você vê que ele vai rodeando toda a parte aqui do carro, como se fosse um protetor, para quando você for passar numa ondulação, esse por exemplo, se for bater, vai bater no protetor e não vai bater na carroceria. Olha só como é que é o conjunto de suspensão traseira desse carro. Novamente, os amortecedores Fox, barra estabilizadora, tudo. Lembrando que, claro, ela não é fecha de mola, né? Então a suspensão é realmente bem parruda e bem diferenciada. E galera, aqui na parte da traseira do carro, agora ela está com os bancos levantados. E olha só que bacana. Aqui a gente tem essa caixa de ferramentas, que quando você abre aqui, você tem um espaço para colocar aqui algumas coisas da trilha, caso você queira. Então, alguma cinta para puxar o carro, enfim. Lá do outro lado, também tem mais um espaço da caixa. E lembrando que ela já vem com o kit para você fazer toda a desmontagem das portas. Olha só, aqui tem os dois grampos de fixação, digamos assim, que é aqui que as portas fixam, galera. É bem simples mesmo, ele já vem com o joguinho de chave para você colocar aqui. É bem simples mesmo, você só vem aqui, desmonta e puxa a porta fora. É bem tranquilo de fazer. Claro que é pesado, tem que soltar com cuidado, enfim. Mas é bem simples, digamos assim, para você fazer essa parte da desmontagem. E galera, abaixei o banco aqui agora para a gente ter um pouco mais de noção. E eu vou entrar aqui para a gente ver como é que é o espaço aqui do carro. Está bem alto, ela está aqui nesse cenário bem legal. Então vamos subir aqui. Galera, olha só, o espaço do carro, a gente tem aqui cinco dedos de distância do banco da frente. Tudo plástico também, tudo durão, então se você bater o joelho aqui vai doer. Mas o que é muito legal é que eles justamente pensaram em tudo. Então imagina só, na porta você tem vidro elétrico, tem caixa de som, tudo. Então eles eliminaram tudo da porta e colocaram aqui para o teto. Então aqui a gente tem a caixa de som do carro, também tudo brutão, com os parafusos aparecendo, tudo. Aqui questão de iluminação e os vidros elétricos ficam aqui. Não sei se dá para a gente ver, a gente tem aqui o comando dos vidros elétricos. Porque a única coisa que vai ter na porta é somente o comando que você vai lá, puxa fora o chicote e já está pronto. Aqui embaixo também tem dois porta-copos, enfim, é bem diferente, viajar aqui é muito legal. Claro que viajar não, aliás, dá uma volta aqui, é muito bacana. Tudo aberto, realmente fica um conversível de verdade. E galera, aqui na parte interna do Gladiator, a gente está dentro basicamente de um Wrangler. O que é muito legal, esse painel do carro é tudo bruto, tudo realmente. Feito para você trocar o carro na trilha mesmo e realmente aproveitar o máximo dele. Mesmo assim ele mescla alguns luxos. Então a gente tem a central multimídia bem bacana, com conexão Android Auto e Apple CarPlay. Função da câmera de ré, mas além da câmera de ré, também tem a câmera dianteira com a função Clean Camera. Ou seja, você tem um esguicho lá na frente que limpa a câmera. Por quê? Essa câmera é muito bacana porque é o seguinte, imagina que você vai tacar o carro no mato mesmo e na frente tem uma descida bem ínimo. Você quer ver o que tem na frente sem ter que descer do carro, por exemplo. Você vem aqui e ativa a câmera. E se ela estiver suja, só vem aqui e aperta o botãozinho para limpar, que ele vai jogar uma água ali então, um esguicho, para justamente fazer a limpeza. Off-road pages. Então a gente tem uma função aqui própria de off-road aqui no carro. Olha só que legal, galera. Então aqui a gente tem o ângulo de viragem das rodas da frente. Aqui agora a gente tem a parte do bloqueio do diferencial. Aqui você consegue estar vendo mais informações como temperatura da transmissão, pressão do óleo, temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do óleo, voltagem da bateria. Aqui a gente tem a angulação dela tanto em lateral quanto dianteira assim também. E aqui o trail cam, então justamente novamente aqui a gente volta para a questão das câmeras. Só para lembrar também, aqui a câmera traseira ela está abaixada assim porque ela fica na tampa do porta-malas. A tampa do porta-malas está aberta por conta da caçamba, aliás, por conta daquela moto que está lá em cima. Galera, ela é muito bacana essa central aqui. Ela até aparece com o Compass, mas ela tem umas funções a mais. Então, claro, questão de climatização, então ar-condicionado digital integrado aqui na multimídia, algumas funções de rádio, mídia, enfim. Aqui as funções também justamente que a gente comanda, né, então aumenta e diminui o volume e tudo mais. Mas o mais bacana está aqui embaixo. Novamente, comando dos vidros aqui. Então, se você tirar a porta, depois eu mostro para vocês, é só soltar um chicote, não precisa ficar desmontando grandes coisas assim porque o comando dos vidros é aqui mesmo. Mídia, olha só como é que é legal o tampão, cara. Tudo bruto mesmo, as entradas USB, auxiliar também. Mas aqui a gente tem a parte mais legal desse carro. Além de bloquear o diferencial dianteira e traseira, você também consegue estar desacoplando a barra estabilizadora desse carro. Ele justamente desacopla a barra para você conseguir encostar o pneu no chão e poder sair do obstáculo. É muito bruto, vocês não têm ideia. E se vocês não estão acreditando que é bruto mesmo, olha aqui atrás. A seletora de transmissão é que nem as Hilux antigas. Você empurra para frente e é duro mesmo porque você faz o comando manual. Então, o negócio é raiz de verdade, galera. Como eu falei, ele mescla tecnologias, mas mesmo assim também ele não perde a essência do off-road raiz, de você empurrar a alavanca, enfim. Aqui também, a alavanca de transmissão também é grossona, bem bruta, com o desenho do Gladiator aqui em cima. E aproveitar aqui também para mostrar a chave do carro para vocês. É uma chave canivete, mas lembrando que você tem um botão de partida start-stop no carro, mas caso acaba a bateria, enfim. Des travamento, travamento nas portas e partida remota, apertando aqui duas vezes na chave. E olha como ela é bruta, como ela é larga, enfim, muito legal. Aqui nós temos dois porta-copos, freio de mão claro manual, olha o tamanho do porta-objetos dele aqui. Tem um espaço realmente bem bacana. E aqui dentro também tem um outro espaço bem legal, com o tapetinho ali no fundo e também tem uma tomada USB. E galera, essa daqui é a visão do painel aqui da Gladiator. O volante dela também mescla o bruto com o moderno, então o volante revestido em couro, multifuncional, mas ele é bem simples, digamos assim. Só tem aqui os três raios, não tem nada de desenho, nem nada. Costura aqui em vermelho. O painel do carro também mescla o digital com o analógico. Então a gente tem funções ali, por exemplo, de informação de percurso, questão de índice de economia. A função do ACC também que o carro já tem, o controle de cruzeiro adaptativo. Aqui a função off-road, então ele diz aqui que a barra estabilizadora está conectada, mas mostra aqui também o ângulo de viragem, enfim. Aqui a informação do veículo, com temperatura de óleo, pressão de óleo, enfim, aquelas funções da multimídia aqui no painel. Outra vez o velocímetro digital também tem aqui a questão de configuração, enfim. O painel é bem completo, assim como os carros da Jeep são justamente. E outra coisa muito bacana, como eu falei para vocês, é que o para-brisa é desmontável. Então você desmonta ele, você dobra lá na frente e fica mais ou menos como se fosse um para-brisa Safari, ao contrário da Kombi, por exemplo. Cara, e olha que legal, o espação que você tem aqui para cima, realmente fica tudo aberto, tudo bruto mesmo. O carro é muito legal, muito divertido. Se você tem, financeiramente falando, capacidade de comprar o carro, cara, esse carro é muito bacana, muito diferenciado mesmo. Os bancos, galera, também são basicamente iguais ao Hangler. Então, o banco totalmente em couro, com a escrita Rubicon aqui em cima, parte das costuras em vermelho, enfim, o carro é muito legal. Então, galera, basicamente essa daqui foi a avaliação do Jeep Gladiator Rubin com 2022. Gostaria também de estar agradecendo ao pessoal da Jeep DVA por ter aqui então cedido o carro para a gente fazer esse vídeo bem bacana para vocês. E é um carro que, assim, claro que ele mescla tanto simples quanto mais moderno, mas é um carro justamente de lifestyle. Você tem que gostar para ter esse carro. Com certeza ele vai ser muito mais duro do que você andar de compas, de comando, enfim. Mas se você quiser colocar o carro na trilha para andar no meio do mato, ele tem capacidade. Então ele mescla os dois, mas claro, é um carro diferenciado, não tem o mesmo conforto de um carro normal. Tá certo, pessoal? Então, basicamente esse daqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui embaixo o seu like. Não se esqueça também de curtir e compartilhar com seus amigos. Se inscrevam no canal também, é muito importante. E também deixa aqui abaixo sugestões de outros carros, caminhões, vans, tratores e viradeiras, enfim. Demais veículos aí que vocês gostariam de estar vendo a avaliação aqui para o canal. E também sigam a gente lá no Instagram, arroba Curiosidade Automotiva. A gente posta bastante notícia e também novidade do mundo automotivo lá para vocês. Tá certo? Então é isso daí. A gente se vê no próximo vídeo. Valer!